e quem acompanha o canal sabe que nós compramos uma casa de 57 metros quadrados e nós estamos nessa casa agora e eu quero contar para vocês quais são as vantagens e as desvantagens de se morar numa casa pequena e se vocês quiserem saber como essa casa como foi que a gente construiu e de todo o processo aqui embaixo no box de informação desse vídeo e aqui em cima também você encontra um link onde você vai saber de todos os detalhes sobre essa casa então vamos lá quando pensamos numa casa pequena a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a limpeza pois é isso foi um dos motivos de a gente é adquirir essa casa que tem 57 metros quadrados então ela é muito fácil de limpar eu escolhi materiais que são também muito práticos o chão é flutuante mas é aquele piso flutuante que aguenta é água aguenta se passar um pano molhado aguenta ficar na cozinha e inclusive nas casas de banho de banho ou banheiro as paredes são simples é tudo muito simples não tem muitos bibelões muitas coisas tudo lavável tudo uma de uma maneira prática onde você possa é usufruir da casa sem estar com problema de sujar ou mesmo que não passe a semana inteira fazendo a limpeza da casa e no fim de semana está exausto e só quer descansar então essa casa é muito fácil de limpar em meio dia eu já faço a faxina dela toda e o único lugar que dá mais trabalho e mesmo assim eu só limpo de três em três semanas são os vídeos porque quem conhece a casa já viu que ela tem bastante vidro janela de baixo acima porque a gente quis fazer uma casa onde a gente ficasse em meio à natureza a segunda vantagem é a socialização mas o que que eu quero falar com socialização é assim a gente tá aqui na sala ali é a cozinha ali é o escritório é tudo junto uma coisa é juntinho da outra então enquanto eu tô falando aqui com vocês o meu marido tá ali no computador tá ouvindo tá sabendo o que que eu tô fazendo se tiver mais alguém tá ali na cozinha fazendo a comida aliás quando eu tô na cozinha fazendo a comida geralmente ele tá aqui na sala tirando o cochilo ou tá ali no computador ou tá aqui nessa poltrona vendo o telemóvel ou o contrário então aqui a gente tá sempre socializando um com o outro é uma casa pequena é mas tem essa vantagem de você tá sempre ali conversando falando socializando com a outra pessoa que mora junto com você terceira vantagem são os gastos com a água com a luz muito importante e com os impostos aqui em portugal a gente chama de imi aquele imposto que a gente chama é o imposto municipal né dos imóveis e então é muito mais barato o imposto quando a casa é pequena os gastos de energia elétrica também são muito mais baratos porque são menos luzes e o gasto de água também tem porque a gente só tem o que a pia da cozinha a pia do banheiro a descarga do banheiro e máquina de lavar roupa e de lavar louça só essas coisas que gastam água e não mais então existe um controle muito grande desses gastos e esses gastos são muito menores numa casa pequena a quarta vantagem tem a ver também com gastos porque uma casa pequena ela tanto ela pode ser rapidamente aquecida no caso do inverno como ela pode ser rapidamente esfriada no caso do verão então nós temos aqui um ar-condicionado aqui que serve para essa sala que é junto com a cozinha que é junto com o escritório e temos um ar-condicionado no nosso quarto mas nós percebemos que só esse ar-condicionado daqui da sala ele já consegue esquentar rapidamente toda casa e nunca usamos o ar-condicionado do nosso quarto é essa casa ela é tem uma uma temperatura muito boa porque ela é muito pequena e através de dos ar-condicionados né ou do ar-condicionado a gente pode controlar a temperatura que a gente quer então não passamos frio no inverno e nem passamos calor no verão a conta de ar-condicionado a gente também diminuiu ou seja a conta de aquecimento ou esfriamento da nossa casa diminuiu porque é um aparelho só para casa inteira e a gente tá aqui olha como eu tô eu estou no inverno europeu tô com essa roupa super tranquila porque o ar-condicionado tá ligado e no final do mês nós não vamos pagar aquela conta exorbitante de aquecimento de casa o quinto item é o aconchego uma casa pequenina é muito mais aconchegante é muito mais gostosinha de você tá você tá você usufrui de todos os ambientes não tem aquele ambiente com aquela energia parada daquela casa grande aquela sala que ninguém nunca vai e é sempre fria porque ninguém nunca vai então não tem nenhum sistema de aquecimento lá não tem aquela aquela parte da casa aquele corredor também que é as pessoas até têm medo de passar por lá não aqui é tudo junto é tudo muito aconchegante até mesmo na hora de construir a casa nós notamos que é eu podia comprar um piso que fosse num valor mais barato se a casa fosse grande mas como a casa é pequenina a gente tem condições de comprar um piso melhor para casa de banho para os quartos tem condições de comprar materiais de melhor qualidade porque porque a casa é pequena área é menor e o volume de compras também vai diminuir consequentemente a gente vai gastar menos isso faz com que a nossa casa seja super aconchegante as plantas por exemplo eu tenho aqui essa tem uma outra ali tem outra ali mas você olha para casa e você vê muito verde porque se a casa fosse grande essa planta por exemplo iria ficar perdida no meio de uma sala e seria preciso muito mais dessa daqui para dar o efeito que eu tenho de aconchego de natureza aqui dentro da minha casa as cortinas se fosse uma casa grande também não daria esse aconchego todo que ela tá então a casa pequena tem essa vantagem você se sente mais protegido se sente mais aconchegado ali dentro agora vamos para as desvantagens a primeira desvantagem é que numa casa pequena não há espaço para consumismo sabe aquela sua coleção de sapatos pois é aqui você não vai ter ou aquele seu closet que você está acostumado a trocar de roupa no seu quarto entrar num closet e ter lá esqueça aqui não tem e aquela sua coleção de pratos de copos de talheres de de bibelôs de relógios esqueça tudo isso uma das desvantagens que eu já eu não acho que é desvantagem mas muita gente pode achar é que aqui não há espaço para consumismo não há espaço para aquela coisa de você chegar na loja vou comprar isso para voltar na minha casa que é bonitinho e mais isso e mais isso não aqui é tudo é tudo muito minimal apesar de não parecer mas só temos coisas só compramos objetos que são funcionais que tenham uma função aqui dentro para não dizer que isso é a 100% a única coisa que compramos só para enfeite que não tem função são as plantas porque de resto se você olhar na minha casa tudo tem uma função tudo tem um propósito de existir e serve para alguma coisa consumismo aqui não tenho o faqueiro são seis peças para cada um os pratos sopa prato de refeição prato de sobremesa mas tudo também aquele conjunto que vem só em seis é tudo assim minimal e sem exageros e sem consumismo porque não há lugar para guardar não há lugar para consumismo é uma casa para você vir sem se preocupar com essas coisas relaxar e se você for consumista se você gostar daquela casa cheia de coisas onde comprar muitas coisas já acho que essa casa não é aconselhável para você então isso é uma das desvantagens se nas vantagens existe a socialização nas desvantagens existe o contrário que a falta de privacidade então você veja aqui é tudo junto cozinha sala escritório ali tem uma parede o quarto é muito pequenino separado claro e a casa de banho ou banheiro também mas essa área aqui e mesmo o quarto e o banheiro você tá aqui mas se tiver alguém no quarto tá me ouvindo se tiver alguém no banheiro tá me ouvindo se tiver alguém aqui ou acolá então não há a privacidade que você teria se tiver alguém numa casa grande se eu vou escutar uma música que quem tá ali na cozinha ou quem tá ali no escritório tá ouvindo minha música se eu for ligar uma televisão aqui não há televisão mas se tivesse uma televisão então na casa toda ia ressoar tudo que as pessoas fazem então não há aquela coisa de ah eu vou agora ficar num canto ali é e ninguém me chatei não há porque aqui é tudo muito é incomum as áreas são incomuns todo mundo desfruta da mesma área então se você pensa em ter uma casa pequena pensa nesse aspecto morre com uma pessoa ou com pessoas e que você gostaria de compartilhar a sua vida e é a sua privacidade e seja respeitada por essas pessoas de uma certa forma né porque às vezes também eu tô aqui nessa poltrona lendo livro ele tá ali no computador ou eu tô cozinhando isso também há um respeito nas privacidades então tem que se pensar nisso que uma casa pequenina você tá sempre batendo no outro e músicas é filmes e tudo isso a outra pessoa tem que ter uma consciência outra pessoa que mora com você de desse respeito à privacidade ou então você mora sozinho né então aí você tem tudo tranquilo a terceira desvantagem também tem a ver com a privacidade mais ou menos então se você gosta daquela cama espaçosa king size esqueça porque porque uma casa pequena geralmente o quarto é pequeno e um quarto pequeno vai caber aquela cama de casal que não é grande que a cama de casal de um metro e quarenta de largura é a cama pequena normal porque temos a de um metro e quarenta que é a cama normal não é a pequena temos a cama de um metro e 60 que é a queen size e temos a king size que aquela cama enorme então se você gosta de camas grandes desista de uma tiny house ou então de uma casa pequenina a cama de um e quarenta dorme-se bem dorme um casal acostumado com a cama de um e quarenta dorme bem dorme-se de conchinha mas existe aquela tradicional briga do cobertor durante a noite para cá para lá para cá para cá o que não acontece quando a cama é king size então uma das desvantagens de morar numa casa pequena é o quarto pequeno com obviamente uma cama pequena a quarta desvantagem são os elétricos domésticos que numa casa grande você liga um liquidificador liga um qualquer coisa que tenha de elétrico doméstico um aspirador ou uma batedeira e não faz muito barulho mas numa casa pequena parece que eles ganham um poder que se você ouve em toda a casa a máquina de lavar roupa faz um barulho enorme o aspirador faz um barulho enorme então o exaustor da cozinha faz barulho na casa toda então uma coisa que eu acho que eu nunca tinha reparado é que os elétricos domésticos são muito mais barulhentos dentro de uma casa pequenina a última desvantagem de morar numa casa pequena é aquela sensação que pode ser que você tenha de estar preso uma sensação claustrofóbica no caso dessa casa nós não temos porque temos em toda a volta vidro e janela mas valorize as janelas que tiver se a casa for tipo um apartamento muito pequeno ou uma casa muito fechada valorize coloque móveis voltados para essa janela coloque essa janela como um foco mais ou menos principal da sua casa porque ela vai ser muito importante para que você tenha aquele sentimento de estar num lugar aberto num lugar que tenha ligação com o mundo porque senão você vai se sentir dentro de uma caixinha de fósforo e essas foram as vantagens e desvantagens de morar numa casa pequenina eu estou particularmente adorando acho que as desvantagens são você passa por cima são completamente alinhavadas pelo seu estilo de vida e se você gostou desse vídeo que você não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like se você já inscrito veja confira se você ainda continua inscrito ative os sininhos que é para não perder nenhum vídeo do nosso canal e fique com um beijo bem carinhoso só para você e aí e aí e aí